Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo Ô lelê, São João, me valha, São Pedro Que ouça, eu tenho medo Ô lelê, São João, me valha, São Pedro Que ouça, eu tenho medo Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo Ô lelê, São João, me valha, São Pedro Que ouça, eu tenho medo Ô lelê, São João, me valha, São Pedro Que ouça, eu tenho medo Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo Vale a sua cor de ouça, eu tenho medo Ô Lelê, sou João E vale a sua cor de ouça, eu tenho medo Eu tenho medo, eu tenho medo 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 Eu tenho medo